Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tarek Alves. Se é a primeira vez que você está entrando nesse canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu curto, se inscreve no canal pra você... Ai, errei. Pra você... Ai, tá dando tudo errado. Pra você não perder mais nenhum vídeo. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. E hoje, gente, vou mostrar pra vocês o armário que eu comprei, que eu estou fazendo ele de guarda-roupa. Ele, na verdade, eu estou olhando pra cá, gente, porque ele está bem aqui. Ele, gente, é um armário multiuso. Ele é bem, tipo assim, lembra aqueles armários de escola, sabe? Onde quase toda sala tem, onde os professores guardavam livro. Então, ele é bem um armário multiuso escolar. Assim, eu lembro dele bastante. Então, gente, eu estava precisando muito de um guarda-roupa, porque eu estava guardando as minhas roupas num tipo de um gaveteiro, assim, sem nada fechado. Eu cobria ele com um lençol, pra não pegar poeira nas roupas. Se você vê aqui, bem no comecinho do... quase na metade, assim, do canal, os vídeos onde eu morava na outra casa, dá pra ver. Se você já assistiu aquele vídeo lá do tour da minha kitnet, você vai ver onde eu guardava minhas roupas. Então, e é ruim, gente, porque eu tenho três gatos agora. E, como fica tudo fechado, tem muita poeira, assim. Sempre tem que ficar limpando tudo, né? Mas tem pelo de gato, e os gatos, os meus gatos gostavam de ficar entrando nesse gaveteiro. Ficava dormindo, e minha esposa estava com muito, muito pelo de gato. Então, eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando. E pra comprar um guarda-roupa, gente, novo, multiuso, aqueles brancos, sabe, gente, de 200 reais, assim. Então, não tá cabendo no meu orçamento, gente. Tá ficando um pouquinho puxado o aluguel que eu tô pagando, tudo. Então, e não tá sobrando dinheiro. Até que nesses dias, semana retrasada, eu acho, que eu fui no semeador. Eu vou deixar o vídeo aqui, gente, linkado na caixa, aqui embaixo, na caixa, o vídeo que eu fico falando sobre o semeador. É um bazar aqui na minha cidade, em Santana de Parnaíba, onde que eu moro. Que é um bazar super legal, gente. É um bazar, assim, espírita, sabe? Que vem muita coisa boa e muita coisa barata. Então, eu estava indo lá, junto com uma amiga minha. Quero mandar um beijo se a Clarice assistiu, minha amiga do serviço, gente. Também tem um vídeo aqui, contando um vlog aqui, do meu serviço, que aparece ela. Que ela me ajudou muito, gente. E eu paguei nesse armário 100 reais, gente. Ele não é novo. Ele é usado. Vou mostrar pra vocês, gente. Acho que era de uma creche, de uma escola, porque tem uns adesivos. Eu não tô conseguindo tirar esses adesivos. Então, ele só tá embaixo no armário, assim, gente. Meio gasto, assim. Mas, pra mim, gente, tá ótimo. Por 100 reais, gente. E ele é madeira pura. Embaixo do pé dele, gente, é ferro, sabe? Então, não tem problema de molhar, da madeira não estragar. Eu tô muito feliz. Vou mostrar pra vocês como que é. Como eu falei, que toda coisinha que eu estiver comprando aqui pra casa, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem. Então, pessoal. Ele é assim, ó. É bem aqueles armários de ir pra trás, gente, ó. É bem aqueles armários de escola mesmo, sabe? Então. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Eu acho que era de uma creche, ó. Porque tem esses adesivos aqui, ó. Do ursinho povo. Eu não consegui tirar, gente. Eu fiquei com medo de estragar, ó. Pra não ficar assim com cola, entendeu? Mas, pra mim, tá ótimo, gente. Pra mim, não tem nenhum problema, não. Estou até pensando, mas pra mim, envelopar ele com aquele papel adesivo, sabe? Então, vou mostrar pra vocês, ó, gente. Ele é bem grandão, ó. Eu acho que, ó. Ó, o meu braço esticado, ó. Não dá ainda. Sobra um pouquinho. Então, dá pra ver que ele é bem grandão, né? Aqui em cima, gente, eu deixo meu oratório, ó. Deixo minha bíblia, meus santinhos, vela, tudo. Que eu tava procurando um lugarzinho pra colocar eles. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês só onde que tá gastadinho, gente, ó. Que é aqui, ó. Entendeu? Mas isso, ó. Eu posso arrumar depois. Quando eu envolvou pra ele. E aqui, ó. É ferro mesmo, entendeu? Aí, gente. Vem com essas duas chaves aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, como que ele é por dentro, gente, ó. Tem uma, duas, três. Tem um Juliano aqui, ó. Querendo brincar. São três prateleiras e ele é muito grande, ó. Vou fazer um tour aqui pra vocês, gente, ó. Aqui fica produto de higiene, sabe? Aqui fica minha maquininha de fazer a barba. Perfume, pente, tem base, desodorante, creme, escova. Tem um espelhinho meu, cinto, óculos. Nessa caixinha eu guardo minhas bijuterias, tudo. Tem essa hidratação. Aqui, gente. Fica minhas camisas de ficar em casa. E essas minhas camisas de sair. E aqui, ó, essa caixa fica roupa íntima, cueca, meia, que eu não vou ficar mostrando, né? Então, aí tem uns cabide aqui. Tem umas bermudas. Tem umas calça jeans. Tem esse meu chapéu. Aqui, ó, já é mais toalha de banho, toalha cortina, entendeu? E aqui fica umas blusas de frio. E aqui, ó, eu fico guardando algumas coisas, ó. Sistênis, chapéu, tênis, ó. Tem um papel higiene que eu comprei esses dias, estava na promoção. Opa! E é isso, gente. Olha como que ele é, ó. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, gente. E até o próximo, tá bom? Um grande beijo. Não esquece de curtir. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.